Bem, olha, com todo o conforto e segurança você pode comprar o seu carro também aqui na Globo Renault da Água Verde. Claro, a gente tá aqui no showroom de seminovos, claro que você encontra carros multimarcas. Bruno tá por aqui, o Jorge, toda a equipe esperando você pra atendimento personalizado. Bruno, esse Clio aí, hein, que ano é? Clio Head Campus 2009, um completinho, quatro portas. Certo, show de carro, hein? Só R$ 23,990. Muito bom, quer financiar, gente? Ó, vem pra cá, concentrada, cliente só turco em taxas especiais, Bruno. Agora esse outro Clio aqui, esse também é um hatch, né? Também hatch, prata 2006, completinho também, só R$ 19,990. Muito bom, versão quatro portas. Gente, pra encerrar, esse Corsa, Bruno, esse é um hatch ou um sedã? Corsa hatch, Joy 2006, com vidro e trava. Só 50 mil quilômetros, apenas R$ 22,990. Muito bom, preço especial pra você, Clio Shop Tour. Vem pra cá, dá uma chorada num presente, num desconto. Você, como eu disse, sempre vai ser muito bem atendido aqui na Globo Renault da República Argentina. Que número é aqui, Bruno? 10,14. E o telefone de vocês, qual é? 10,14 e 6161. Do ladinho do Angelone, viu, gente? Globo Renault, vem.